MÚSICA MÚSICA Saiu o dominante com personalidade o goleiro do Grêmio. Olha a arrancada do Juninho, chegou no carrinho o Bruno Aguiar. Ele apontou para a bola, o jogo segue, preciso. Vamos dar uma olhada? A fontinha da chuteira, né, Mário? O Jean-Pierre, toque na frente para o Pepe, devolveu para o Jean, para o Pepe, para tentar o chute, ele carimbou o Bruno Aguiar. No meio do caminho, porque o Pará estava bem posicionado, perde a bola na sequência, montou e aviseu, pediu, se espichou o Bruno Aguiar, tirou. A liga defensiva, Vitor Rangel, domina, tenta o contra-ataque para Felipe Ferreira, bem posicionado o Bruno Aguiar. A tentativa da bola na frente com o William Bardio, antecipação do zagueiro Bruno Aguiar, Daniel Cruz. Vai todo mundo para a área, ela viaja, o toque de cabeça, a bola voltou, está viva, tentou por aí. O toque de cabeça do Bruno, vai na trave. Boa antecipação do Bruno Aguiar. Passa em profundidade, é para o Rômulo, dentro da área, tentou o chute cruzado, tira mais uma, Bruno Aguiar. Forte para o João Lucas, faz o domínio, ele dribla, vai para dentro da grande área, pintou o lance, para dentro do gol, tira a zaga do Joinville. Chega ali o Bruno Aguiar, na hora exata o Renan Mota. Ia colocar essa bola para dentro do gol, veja de novo. Chega ali o Bruno Aguiar, na hora exata o Renan Mota. Chega ali o Bruno Aguiar, na hora exata o Renan Mota. Chega ali o Bruno Aguiar, na hora exata o Renan Mota. Tchau. 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 Tchau.